RKA3JV Olá, amigos da Cooperativa Integrada! Nesta semana, a área de alta pressão vai impedir a formação de nuvens carregadas sobre a maior parte do Brasil. No sul, a condição vai ser de chuva ainda, apenas no estado do Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, mas com menor volume acumulado. Entre 5 e 30 milímetros são esperados até o dia 8 de julho, tempo firme no Paraná. Depois, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também no Paraná, a chuva deve acontecer. Entre os dias 9 e 13 de julho, entre 15 e 45 milímetros são esperados, principalmente na faixa leste paranaense de Santa Catarina. Essa umidade é muito bem-vinda para os cultivos de inverno, que estão sendo semeados agora. Mais de 70% da área do Brasil de trigo já foi plantada e continua, então, durante esta semana, o avanço na semeadura. Na cidade de Maringá, a chuva prevista em duas semanas é de 10 milímetros. Não muda o cenário para Londrina, só que 6 milímetros são esperados. Bandeirantes, mesma condição, 6 milímetros de chuva. Na cidade de Maracaí, no interior de São Paulo, 3 milímetros. E em Itu, não chove nos próximos 15 dias. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima! Tchau! Tchau!